Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Quando o Neo 2 foi anunciado, eu fiquei realmente no hype gigantesco, velho. Neo 1 foi um jogo bem legal e divertido de se jogar. E agora aí, recentemente, saiu o Alpha Teste do jogo de uma forma fechada para as pessoas poderem experimentar. Muitos aí ficaram na dúvida de como conseguir jogar o Alpha e ele ainda está disponível. Eu recomendo você olhar o seu e-mail da PSN, por enquanto ele está disponível apenas para o PS4. E parece que não teve critério para quem eles enviaram, então dá uma olhada aí que pode ser que você tenha um aqui do beta. Enfim, Neo 2 aí eu joguei o beta, e bastante por sinal, e de certa forma eu gostei bastante. Porém, vamos falar aqui das principais mudanças de tudo que você precisa saber do que foi adicionado em Neo 2. E o grande e pequeno problema dele, que foi a falta de inovação perceptivelmente perceptível. Vamos falar disso então. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me siga na Mixer, mixer.com.br Rola live lá todos os dias. Então vai lá que as lives estão rolando exclusivamente lá. E vamos embora aí falar do Neo 2. Bem, a primeira, a primeira, a primeiríssima coisa que eu preciso falar para vocês, que esse alfa vai ter mudanças para a versão final. É dito isso pela desenvolvedora logo ali no início do jogo. Então sim, esse jogo não representa a versão final. Então claro que coisas aqui que podem até ser negativas, vão ser visto como feedback para a empresa. Então não fique com sete pedras na mão aí. Mas é uma coisa importante para a gente poder observar se realmente vai mudar as coisas negativas em relação ao Neo 2. Em questão às plataformas, não se sabe ainda. A demo foi disponibilizada para o PS4, depois o Neo 1 saiu um ano depois para o PC. Não sei se vai ser o mesmo esquema, não sei se dessa vez sai para o Xbox. Vamos ver. Também não tenho como falar isso. E a maior crítica, antes de eu falar aqui de todas as coisas que mudaram, é o fato da pouca inovação do Neo 2. Quem não jogou Neo, o Neo basicamente ele funciona com uma forma de jogo estilo Souls, mas tem a pegada dele mais looter ali. Você dropar bastante itens ali, você ver qual item é melhor, colocando, melhorando o seu personagem, fazendo o build. Mas aí você tem as armas, você tem o combate semelhante e tem as suas mudanças. Eu recomendo se você nunca jogou Neo, ver uma análise e depois vir para cá, beleza? Enfim, Neo 2 basicamente não mudou quase nada. Ele teve leves mudanças e muitos estão falando que parece mais uma DLC. Bem, sim. O gráfico teve leves melhorias, mas ainda é a mesma coisa. Os menus estão idênticos. O combate e as armas são basicamente as mesmas do último jogo, com alguns acréscimos. Sim, o jogo está muito semelhante ao Neo 1 em várias e várias coisas. Dá para perceber que o jogo foi feito simplesmente na base do 1, como se fosse uma DLC. Eles pegaram e estão modificando o 1 ali para criar o Neo 2. E talvez seja até por isso que eu não vi quase nenhum bug no jogo, porque o Neo 1 já está pronto com os bugs corrigidos, blá blá blá. Mas é isso, basicamente o Neo 2 está sendo uma extensão do Neo 1. E vamos ver como eles vão fazer para mudar isso. Enfim, vamos falar das principais mudanças logo aqui. A primeira, e é que eu gostei pra caramba, mas o que eu mais gostei é a customização. Diferente do 1 que a gente jogava com o William, que era um personagem fixo, estrangeiro, blá blá blá. Agora aqui a gente pode criar nosso personagem chuchu beleza e fazer várias alterações. Nessa alfa não foram disponibilizadas, e sim foram disponibilizados alguns presets já prontos. Então a gente podia escolher entre 4 ou 5 personagens femininas ou masculinos. Mas na versão final você vai poder escolher e fazer barba, fazer o que você quiser. Mas já é uma adição boa, eu adoro customização e tinha falta isso no primeiro Neo. Então é bem interessante. As missões continuam as mesmas. Você está no mapa ali, você seleciona a missão que você vai fazer, terminando a missão, vai desbloquear mais novas missões e você seleciona tudo naquele mapa ali global. Só que agora o mapa está bem mais bonito, muito mais bem feito e mais dinâmico ali que o mapa antigo. Tem ferreiro ainda, e o menu de ferreiro, dojo, até o dojo é tudo idêntico, é a mesma coisa do 1. O ferreiro, o primeiro das armas, a modificação das armas, a criação de arma, o dojo de treinamento, é tudo idêntico, o mesmo mapa. Igualzinho, igualzinho o Neo 1. Uma coisa nova é que você pode mudar a aparência por ali. E também pode colocar skins, igual no primeiro Neo, que você colocava skins daqueles personagens do jogo. E, para trocar a sua aparência, aqui é só clicar e trocar. Não sei se vai ter um custo na versão final, provavelmente tem algum item, alguma coisa para você poder alterar a sua aparência. Uma das coisas novas, entre aspas, são as árvores de habilidades. Sim, algumas habilidades que estão ali, já tinha no antigo jogo, só que agora está muito mais bem organizado. Dá uma árvore de habilidade ali que você consegue se identificar, tem pré-requisitos para as outras habilidades, tem habilidade passiva. Também parecido até com o Path of Exile. Então você tem categorias ali, dos tipos de armas, de magia, ninjutsu. E ali você vai moldando a sua build, moldando o seu personagem. Eu gostei pra caramba, isso aqui ficou muito mais friendly para você poder conseguir mexer. Você ganha pontos também para as árvores conforme você usa uma arma, você usa uma katana. Você tende a ganhar mais pontos para poder colocar na árvore de skills da katana, por exemplo. Armas novas. A única arma nova que a gente pode ver aqui são, na verdade, é uma. Uma categoria de arma nova que são os machados duplos. Na demo só tinha lança, katana, odachi e as machadinhas, essas que são os machados duplos. Mas, muito provavelmente vão vir mais armas, porque tem menos arma que o Nioh 1 aqui. Então sim, vai ter mais armas e é obrigação pelo menos ter mais armas. O machado duplo ali funciona meio que parecido, semelhante com as katanas duplas, só que ainda tem ali as diferenças dele. E tem as armas yokais, que dropam dos monstrões yokais e elas mudam o design. Mas elas se encaixam em categorias de armas, entendeu? Então tem uma katana que é uma arma yokai, tem uma odachi que é uma arma yokai. Os túmulos. Nioh já tinha túmulos. Os túmulos vermelhos, que eram basicamente cadáveres de pessoas que estão jogando e morreram. Então você podia invocar aqueles cadáveres, lutar e se você vencer, você conseguia dropar pedaços da armadura dele, itens e etc. A gente tem isso, mas a gente tem agora os túmulos azuis, que são como se fossem as mensagens no chão de Dark Souls. Você vai no túmulo, você invoca uma pessoa e ela vai te ajudar. Vai te seguir e vai te ajudar até ela morrer. Esses túmulos azuis são colocados voluntariamente. Você tem um itemzinho chamado Jaspi, você usa esse item e vai colocar ali no chão o túmulo. Aí, quando as pessoas usarem o seu túmulo, não vai ser você que vai estar lá. Vai ser uma inteligência artificial do seu personagem com as suas armaduras. E você fazendo isso, as pessoas que usarem o seu personagem, você vai ganhar recompensas aí. Como o beta estava bem vazio, eu não consegui testar 100% isso aí para saber quais são as recompensas. Outra novidade legal são os espíritos guardiões, que agora, eles têm o modo capiroto, o modo do demônio. Que é quando você enche a barrinha ali do espírito do capeta. E isso daí enche quando você mata o inimigo que dropa uma mirita. Que a mirita é basicamente o que você usa para poder upar seu personagem. Ou se você até usar itens que te dão a mirita, por exemplo, vai encher essa barra. E aí você vai mudar de forma, vai virar forma capirotesca. Essa forma você vai ficar muito mais forte com movesets diferentes. E cada forma é diferente relacionada a cada espírito. Então, cada espírito guardião vai dar uma forma de transformação diferente com movesets diferentes. E temos a Almescência, que é outra coisa nova, que dropa de inimigos. E basicamente te dá a habilidade dos seus inimigos. E essa Almescência você equipa nos espíritos guardiões. Então você pode equipar duas Almescências e ter duas habilidades diferentes. Como por exemplo, tem um bichinho ali, que tem um bicho que é uma minhoca bizarramente estranha. Que ela cava pelo chão e te ataca subindo, né? Solo. Você matando ela e a Almescência é dela. Você se transforma nesse bicho aí e anda pelo solo e sobe, mano. Ou o Capetão Normal do Chifre. Você se transforma nele que bate no inimigo. E por aí vai. Basicamente você se transforma no inimigo pra poder usar essas habilidades. É legal, é interessante e ajuda em situações bem difíceis. E ela gasta uma terceira barrinha que fica ali embaixo, perto do Ki, que você enche matando inimigos. Essa barra vai desgastando conforme você usa essas habilidades. Outra novidade é a área demoníaca. Essa área é uma área como se fosse gigante, aquelas áreas que você tem que purificar usando o Ki. Só que grande. Dentro dessas áreas, os demônios ficam muito mais fortes. A recuperação de Ki fica muito ruim. E nessas áreas você tem que matar um yokai ou algum tipo de objeto pra poder purificar aquela área. Porém, como os demônios nessa área ficam fortes, você também vai ficar mais forte se você usar o modo demônio. Então, é interessante você guardar o modo demônio pra essas áreas aí. Inclusive, alguns chefes tem uns momentos que no meio da luta, eles entram meio que como se fosse o modo berserk. Que transforma toda a arena nessa área corrompida. Então, os chefes ficam muito mais fortes. Às vezes, até com habilidades novas. E aí, é o momento mais que ideal pra você usar essa sua habilidade e se transformar no jovem capiroto. Agora, as armas também tem um elemento novo. Que é ou pureza ou corrupção. Eles são basicamente elementos. Então, um inimigo que é fraco à pureza vai tomar mais dano quando você tá com uma arma com esse elemento. E corrupção também. Vai acontecer a memíssima coisa. A dificuldade do jogo continua elevada. Principalmente nos chefes. Pra mim, sempre o mais difícil do Nyo foram os chefes. Os chefes são absurdamente fortes. Os yokais também, geralmente, te dão um certo aperto. E essa dificuldade ainda se mantém. Está delicinha. Uma crítica que eu tenho são aos inimigos. Os inimigos são totalmente 95% reaproveitados do primeiro jogo. Então, você vai ter aqueles yokais do arco e flecha. Você vai ter aqueles yokais grandão, monstro. Grandões aí. Que já tinha no Nyo 1. Os inimigos mais simples e tudo em conta no Nyo 1. Mas, em compensação, eles adicionaram mais inimigos monstrengos ali. Como se fossem os mini chefes mesmo. Pelo menos, eu vi mais novidades nisso. Espero ver mais quando sair a versão final. Mas, em geral, também os inimigos são bem ali parecidões uns com os outros. As armas e armaduras aí é aquele mesmo estilo do Nyo. Tem algumas armas novas? Tem. Mas, são as básicas katanas lá que você encontra. As armaduras, sim, tem novas. Mas, em geral, é basicamente as armaduras que a gente já via no Nyo. E, bem, esse daqui é o vídeo. Como vocês podem ver, as alterações, as novidades são pouquíssimas. É bom isso? Sim e não. Então, por um lado, é bom porque eu gosto do Nyo. Então, se ele manteve a essência, ok. Não vou reclamar. Por outro lado, isso também não é tão legal assim. Porque você vê que é um jogo que foi pego do Nyo 1. Eles pegaram basicamente o Nyo 1 e estão modificando ali pouquíssimas coisas para criar um novo jogo. Não falam nem você usar a Merman Engine. Eles estão realmente reaproveitando o primeiro jogo e fazendo melhoria. Então, é mais ou menos, cai lá. Poderia ser feito, talvez, como uma DLC, dependendo do tamanho do jogo. Poderia. Mas, resta nos aguardar. Eu quero passar aqui as informações para vocês. Tudo aí que foi novo adicionado. Mas, que como eu repito aqui. Mas, eu repito aqui. Isso pode mudar, beleza, guys? Porque ainda está em alfa. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de contribuir com o like. Rapidinho, leva alguns segundos. Deixe aqui no comentário a sua opinião do que você viu do Nyo. O que você achou. Beleza? Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E fui.